Hum, gente, eu gostei, tu me deu uma ideia aqui que eu gostei de um negócio, bem que depois a gente conversa sobre isso. Tá bom. Já, já, tá? Bem, bora falar agora sobre, né, falamos de Rafaela Santos, vamos aproveitar que estamos na família? Vamos falar de Bruna Biancardi, ela que foi detonada nas redes sociais após aparecer dirigindo sem cinto com a filha no colo, é isso? É isso mesmo, a Bruna aqui acabou registrando o momento em que um grupo de amigas fazia caminhada e aproveitou pra registrar. Até então, um post ali, né, normal, mostrando atividade amiga, a não ser por um detalhe, isso porque os seguidores, né, os internautas não deixam passar nada despercebido. Se a gente tirar aí a tarde, a gente vai ver que aparece o retrovisor no cantinho ali do carro e mostra justamente a Bruna com a Mavi, né, a filha dela, com o Neymar, no colo e o celular na mão, gravando e aí sem cinto de segurança. Bastou isso para os internautas criticarem a atitude realmente da Bruna que estava, primeiro, é proibido andar no banco da frente com o bebê, né, até os sete anos, é proibido entrar a criança no colo no banco da frente e ainda mais sem o cinto de segurança. Eles falaram que, ah, por mais que fosse um trajeto pequeno, segundo algumas pessoas, aí dentro seria, essa gravação teria sido dentro do próprio condomínio onde a Bruna mora, mas assim, se entra um animal na frente, um cachorro, uma criança, se esse motorista dá uma freada brusca, pode sim causar um acidente, uma lesão na bebê por conta realmente da pouca idade. A gente, na gravação aí não dá para ver porque está cortadinho, mas no stories dá para ver, é muito claro, ela realmente segurando a Mavi com o braço e no outro fazendo a gravação aí das amigas, fazendo uma caminhada, fazendo atividade física. E aí, foi criticada essa atitude realmente aí da Bruna, enquanto a responsabilidade da filha por não utilizar o cinto de segurança e também por estar no banco da frente. Ah, gente, não dá para defender, né, não dá para defender, eu acho que a gente tem que manter esse hábito, esse costume, desde criança mesmo, desde bebezinho, lugar de recém-nascido, é no bebê conforto, atrás, no banco de trás do carro e não na frente com a mãe, né? Então, realmente, Bruna, embora seja, a gente, está claro que a gente percebe que é realmente dentro de um condomínio, né, de uma área mais segura ali, onde não tem trânsito, onde não tem sinalização e tudo, mas mesmo assim, não tem como defender. Por que não foi para o banco de trás, deixou a menina no bebê conforto e ficou no banco de trás? Mas, daria para, lindamente, pegar o celular e filmar o que você quisesse, e não aqui com a bebê no colo, filmando ainda sem cinto de segurança, né? Ser pessoa pública, hoje em dia, a gente tem que dar exemplo, pelo amor de Deus. Ainda mais a Bruna, que se considera uma influenciadora, uma criadora de conteúdo. Então, mais ainda, ela devia ter muito mais responsabilidade, né, para poder passar para o público. Não dá para defender, Bruna. Realmente, nunca dá para defender nada que ela faz. É incrível, né? Parece que ela corre atrás mesmo. Beijo!